Nosso bonde tá pesado, sai da frente recrutado Mas se quiser ficar é o seu fim, cê tá ligado Na antiga mili mili, cê nunca fortaleceu O dom da sua vida é pôr o olho no que é meu Quer saber qual é meu carro? Os moleque é tudo zica Explodiu toda a agência lá na Avenida Paulista Por que nós não fique em choque? Um PM ou com top Derrubamos o H1, só faltou o Globocop Ação do Zé Povinho, quer filmar a todo instante Mas passou do ladinho o meu tiro de traçante Só que o bonde vai avante, nessa cena radiante Foi vinte mil em joia no arrastão em restaurante Na tela a conta da pena e o Marcelo revende Depois que vendeu tudo, dividimos igualmente Sabe por que molequim? Ha ha! Tudo tá ligado, fique ciente O nosso bonde é chapa quente É chapa quente, vai ganhar For do lado pesado, ter em tiramite Tem fuzil bomba, tem entramite No inferno em choque, Adolf Hitler Eu tá ligado, fique que ciente O nosso bonde é japa quente É japa quente, vai guerrear O bolado pesado, os monótonos rica não vai ecoar Tem fuzil bomba, tem entramite No inferno em choque, Adolf Hitler No inferno em choque, Adolf Hitler Nosso bonde tá pesado, sai da frente retornado Mas se quiser ficar é o seu fim, cê tá ligado? Na antiga mili mili, cê nunca fortaleceu O dom da sua vida é pôr o olho no que nem Quer saber qual é meu pôr o olho, os moleque é tudo zica Explodiu toda a agência lá na Avenida Paulista Porque nós não fica em choque, com PM ou com top Derrubamos o H1, só faltou o Globocop Ação do Zé Fofinho, quer filmar a toda estante Mas passou do ladinho, o meu tiro de traçante Só que o bonde vai avante, nessa cena radiante Foi vinte mil em joia, no arrastão em restaurante Na tela a conta da pena, e o Marcelo recente Depois que vendeu tudo, dividimos igualmente Sabe por que molequim? Tudo tá ligado, fique ciente O nosso bonde é chapa quente É chapa quente, vai guerrear Corado pesado, o seu nódo do zica não vai recuar Tem o Zilbomba, tem em tiramite Viver em choque, Adolf Hitler Não tá ligado, fique ciente O nosso bonde é chapa quente É chapa quente, vai guerrear Corado pesado, o seu nódo do zica não vai recuar Tem o Zilbomba, tem em tiramite No inferno em choque, Adolf Hitler No inferno em choque, Adolf Hitler No inferno em choque, Adolf Hitler No inferno em choque, Adolf Hitler